Olha, por diversas razões, como a idade, como a genética, traumas e alimentação, o dente pode ficar amarelado ou escurecido. A boa notícia, como a gente conhece, é que é possível deixar os dentes mais brancos com clareamento dental. Tratamento cada vez mais procurado nos consultórios onotológicos devido aos bons resultados. Ficou interessado em entender como funciona esse clareamento dental e também para esclarecer todas essas dúvidas aqui na nossa casa, né? Porque é um assunto que roda muito, né? Nos diálogos de família, nas rodas de conversa entre os amigos, né? É esse, clareamento dental. A gente recebe o cirurgião dentista, o Francisco Vasconcelos, para falar sobre esse assunto. Bem, bem, obrigado, pessoal. Bom dia. Bom dia para o pessoal que está aí em casa. A gente vai falar sobre o clareamento, sobre sensibilidade, sobre as técnicas e também a gente vai falar sobre aquele, gostaria de falar sobre aquele pozinho escuro que o pessoal está utilizando, que é o carvão ativado. Muitos artistas, a gente vê muito em rede social isso. Verdade, é verdade. A gente tem que tomar um cuidado, viu, Jéssica? É, né? Já a gente vai saber. Agora a gente, não sei se você estava acompanhando, você estava acompanhando aqui nos bastidores, que a gente botou as fotos em mais de alguns artistas, né? Eu estava vendo. De antes e depois com relação ao sorriso. Francisco, tem sido bastante, tem tido bastante demanda essa procura pelo sorriso perfeito pelas pessoas nos consultórios? Tem, cada vez mais. Inclusive, com a questão das redes sociais, das fotos e dos selfies, as pessoas têm procurado cada vez mais cuidar da saúde, cuidar da estética dental. Se a gente for notar, o nosso rosto, um terço da nossa face, compreende o sorriso. Sim. Então, como vocês falaram aqui, o sorriso é a porta de entrada, é o cartão de visita das pessoas, né? As pessoas estão tomando consciência disso e estão procurando cada vez mais. Através do clareamento, através das lentes de contato. Sim. E uma coisa que a gente tem que atentar é o cuidado básico. Sim. É aquele cuidado básico que as pessoas têm que ter, porque não adianta fazer clareamento, lente de contato. Até os implantes, eles se perdem se você não toma cuidado com a higiene bucal e com a rotina dos cuidados da saúde, né? Ah, que legal. Até porque hoje em dia, com o Instagram, as redes sociais, tem muito filtro que faz um clareamento dependente, né? Mas aí tem gente que quer colocar, porque às vezes tá num vídeo, né? Aí não tem um filtro, aí vê dois sorrisos diferentes. Aí eu te pergunto, qualquer um pode chegar num consultório, pedir, pagar pra fazer, ou então marcar essas sessões, porque não é um procedimento que é feito de uma única vez, né? Não. O que se prega é que a pessoa vá ao consultório, faça primeiro uma avaliação, porque por exemplo, se você tem restaurações nos dentes anteriores e você fizer um clareamento, os dentes vão clarear, mas a restauração não vai. A restauração é aquela resina? É, a restauração de resina composta, que é aquele material branquinho. Então o material da resina, ele não clareia, ele não sofre a ação do gel, mas o dente clareia e aí vai dar uma diferença, vai ficar muito estranho, né? Então a primeira coisa, tem que fazer avaliação. Tem que fazer avaliação. É a primeira coisa pra qualquer procedimento odontológico. Fazer. A avaliação. Até porque pode ser que você tenha algum problema de saúde na boca, alguma cara, isso. E você falou também, assim, existem várias maneiras de fazer o clareamento ou existe só um único e pronto? Dentro da técnica que é utilizada no consultório odontológico, existe o clareamento caseiro. Sim. Que é dito caseiro porque a gente faz uma moldeira, entrega pro paciente e entrega o material pra ele fazer em casa. Ah, como se fosse um líquido. Então não são técnicas caseiras que não são profissionais. Só é feito em casa. É, só que toma esse nome por isso. É a própria pessoa que faz. Ela tem uma seringuinha que a gente entrega com gel, ela vai aplicando na moldeira, coloca a moldeirinha antes de dormir, fica a noite com ela, algumas horas ali, quatro, dependendo do material, quatro horas e faz o clareamento. E existe a técnica de consultório, que é aquela que a gente faz no consultório, leva 40 minutos e tem umas diferenças técnicas entre as duas maneiras de se fazer. Eu tenho um monte de dúvida pra tirar, tá, sobre esse assunto. A gente separou aqui alguns tópicos também pra que cada um pudesse, pra que cada assunto desse aqui dentro do clareamento dental a gente fale aí com mais detalhes. Pode colocar todos aí pra gente, ó. A gente começa com corantes alimentícios, né? Que tem gente que fala que não adianta nada fazer clareamento dental e tomar café, tomar jussara, tomar refrigerante. Esses corantes, eles tiram o benefício lá que é feito no consultório ou em casa? É, uma coisa primordial pra que a gente possa entender com relação ao clareamento é que é o seguinte, o dente, ele tem microporos. A superfície dental, ela não é lisinha. Se a gente olhar no microscópio, eles têm uns buraquinhos por onde entra a pigmentação dos alimentos. Então, por exemplo, beterraba, açaí, feijão preto, refrigerante, que é péssimo pra saúde e pros dentes também, porque ainda é ácido. Então, existem alguns alimentos que possuem corantes. O açaí também. E essas moléculas, elas ficam encrustadas ali dentro desses canalíquos, desses porinhos. Entendeu? E o escurecimento do dente é algo até fisiológico também. Acontece a fisiologia com envelhecimento natural, o dente vai ficando mais escuro. Adicionado a isso, a alimentação e a pigmentação. Aí vai escurecendo. Vai só piorando. E aí vai escurecendo. E, por exemplo, se a pessoa faz o clareamento, esses corantes, esses alimentícios, ela vai evitar esses alimentos ou não? Durante um período de tempo, seria interessante que ele evitasse. Mas, assim, o dente, ele vai voltar a escurecer. Tudo tem prazo de validade. Entendi. Lente de contato tem prazo de validade. Às vezes, os implantes, dependendo do caso, tem prazo de validade. Uma restauração tem validade. Então, o que acontece? O que você pode fazer? Tomar algumas precauções com relação à alimentação, caso você queira que seu clareamento dure mais um tempo, ou então você conversa com o seu dentista e volta depois ali de dois anos, um ano, pra fazer retox. Entendi. A gente tem que sempre ter essa manutenção. E com relação, por exemplo, à sensibilidade. Porque você falou de um gelzinho aí que a pessoa pode fazer em casa, aplica o gel, coloca a moldeira que você disse, né? E aí eu fico pensando, esse gel, ele pode causar sensibilidade nos dentes ou quem tem sensibilidade, pode fazer o clareamento? Por isso que é importante a avaliação. Também por isso. Porque existem alguns fatores que causam uma maior sensibilidade em uma pessoa ou em outra. Por exemplo, se tem exposição radicular. O dente, ele tem coroa e raiz. A coroa aparece no sorriso. A coroa é o corpo. É, é o corpo do dente. É o que aparece no sorriso. E a raiz é que implanta o dente ali no osso. Algumas condições fazem com que essa raiz apareça um pouquinho. A gengiva levanta, a raiz aparece. A gente chama de exposição radicular. Isso causa muita sensibilidade. Até pras pessoas que bebem água gelada, né? Exatamente. Que comem alguma coisa geladinha, é um pouquinho complicado. Ou ácido, suco de limão. Nossa. Então, a gente tem que ter cuidado com ela. Por isso que é importante fazer a avaliação. Porque a gente vê se o paciente vai ter sensibilidade. Se ele tiver, a gente toma algumas medidas. Mas a sensibilidade, então, ela não impede a pessoa de fazer o clareamento. Não, porque a gente tem recursos dentro do consultório para poder minimizar essa sensibilidade e fazer com que seja suportável para que ele passe pelo tratamento. Ah, muito bom. Entendi. Agora, você falou de sensibilidade. Tem a galera, gente, do interior. Eu não. Eu não fazia. Eu não comia manga verde com sal e tempero seco. Olha para a minha cara. E tempero seco, não. Não tem. Não, mentira. Eu comia demais. Sei que não tem nada de bom nisso. Mas eu sentia, gente. Depois que eu mordia a manga verde, parecia assim que batia um vento frio. Que arrepiava tudo. Você não podia nem ficar na frente do ventilador. Mas eu estava todo dia na manga verde. Por que que isso acontece? Isso é por causa da abrasividade. O que? Abrasividade. A manga verde contém dentro dela algumas substâncias que fazem uma limpeza, vamos dizer assim, uma raspagem bem superficial no dente. Sabe quem é que faz isso também? E muito carvão ativado. É por isso que o dente fica um pouquinho mais claro, porque ele faz uma raspagem ali no esmalte. Na superfície do dente. A manga verde. Alguns cremes dentais que tem um nível de abrasividade um pouco maior. Mas isso é tentado. Tenta-se controlar isso no processo de fabricação dos cremes dentais. Creme dental também é algo que precisa ser indicado pelo dentista. A gente pode falar isso em outro tópico. Ah, legal. E o carvão ativado, isso que eu quero atentar aqui para a questão do clareamento, é que ele provoca uma abrasividade excessiva. Aquela historinha da manga da gente comendo sai meio que natural, né? Isso. Mas essa do carvão ativado... Pode causar lesões que são irreversíveis. Porque você falou que é como se ele corroesse o esmalte, ele tirasse o esmalte do dente. E o esmalte, muita gente diz, ah, não sei o que, mas é uma proteção, né? Fica mais limpinho. O esmalte é uma proteção. O esmalte é como se fosse uma película de vidro que cobre o dente. Como a TV. Tem uma película de vidro que cobre e protege o dente. Então, quando... E ele não retorna. O esmalte perdido não volta. Então, ele é encolhado. O esmalte, ele é encolhado. Ele não é branco. Isso, ele é transparente. Ele é como um vidro. O que a gente vê, na verdade, é a dentina que fica atrás dele. Então, e se desgastar ele, não tem como, ele não vai ter de novo. Ele não vai ter de novo. Tomar um remédio e vai... Mas agora vamos para a pergunta bem didática mesmo. Se tem um vidro em cima do dente e tu vai clarear o dente, como que esse clareamento ultrapassa esse vidro? Essa que é a diferença entre os materiais que a gente usa, que são duas substâncias principais. É o peróxido de hidrogênio e o peróxido de carbamida. Essas substâncias, elas têm o poder de entrar nesses canalículos, são microscópicos, ele entra e quebra a molécula de pigmento. E a luz passa com mais facilidade. Por isso, a dente fica mais claro. Sem machucar. Quanto mais luz a gente tem, mais claro fica. Entendi. Olha, rapaz. Então, como ela quebra o pigmento, a luz consegue entrar, como eu disse. O carvão ativado não faz isso. O carvão ativado não tem o poder de entrar nesses canalículos. O que ele faz é raspar o dente e dar aquela impressão. Aquela impressão. Impressão. De que tá claro. É, e rapidinho escurece de novo, porque é muito superficial e ainda causa dano. Tá até prejudicando, né? Tá ajudando. E com relação a restaurações, você falou que, por exemplo, da avaliação, identifica-se se tiver alguma restauração, não vai pegar o clareamento, né? Porque é resina. É, o material restaurador ele não clareia. E aí como é que faz, por exemplo? Uma pessoa que tem um ou duas aqui na frente e quer ter o sorrisão branquinho. A ideia é que ele faça o clareamento antes. A gente estabiliza a cor dos dentes e depois troca a restauração. Pra aquela cor que o dente estabilizou. Então, legal, Iago, é que a gente percebe que se você procurar o profissional, claro, adequado, você tem todas as técnicas, as maneiras de ter o sorriso dos sonhos, né? Agora eu fico com uma dúvida. Você falou do carvão ativado, mas tem gente que usa umas técnicas caseiras pra lá de peculiares, tipo, pegar bombril, né? Bombril? Passar no dente. Nossa, eu não achei a gente. Fazer uns enxaguantes bucais diferentes, sério. Não, eu digo que é você, pelo amor de Deus. Olha, gente, eu já ouvi cada coisa. Quando se é criança, você apronta cada coisa, não é? Não é, mãe? Não é, pai? Faz sentido, né, passar o bombril? Que você está assistindo a gente. E essas técnicas caseiras de clareamento? Não, elas são muito... Mito, verdade? São muito deletérias. Algumas, a gente não pode dizer que elas não vão clarear o dente porque elas clareiam porque elas fazem essa raspagem na superfície do dente. Mas é o que é que você tem que ficar ciente. Se eu fizer isso, a minha estrutura mineral não vai retornar, o meu dente vai ficar opaco, o vidro, ele tem um brilho, não é? O esmalte é do mesmo jeito. Quando você faz essa abrasão, você tira o brilho do seu esmalte, seu sorriso fica opaco, fica feio com o tempo. E o bicarbonato? Mesma coisa. Porque tem gente que tem essa técnica caseira. Vai lá na farmácia, escova com o bicarbonato de sódio e o creme dental e a gente percebe, às vezes, que fica um sorriso mais branco. É o mesmo princípio. É o mesmo princípio. Tem gente que usa casca de banana, eu já ouvi falar, casca de banana, o carvão ativado que está na moda dos blogueiros, né? A gente vê o pessoal digital influencer falando sobre isso, até alguns artistas. Também usam o bicarbonato de sódio também. E para a gente saber, né, também, com relação à validade que você falou, não é para sempre? Não. Não é para sempre. Ó, a tristeza, né? Mas como você falou, que nem lente de contato também é para sempre, né? É caro fazer um planejamento. Tudo em odontologia varia de acordo com o profissional. Como é um trabalho liberal ali, você tem diferenças, assim. Mas o que eu sempre digo para as pessoas é que desconfiem de algo que seja muito barato. Por quê? Por quê? Porque os materiais que a gente compra são muito caros. Então, se a pessoa está te oferecendo um serviço muito barato, ou a qualidade do material é duvidosa, ou então existe alguma coisa ali dentro do procedimento que ele vai ter que fazer para poder lucrar. lucrar, entendeu? Mas a média varia entre mil reais e novecentos. É mais barato do que esses outros procedimentos que muitos digitais influencers usam, né? Que é o fio. De lente, de contato, né? Sai muito mais barato. Mas fica o alerta aqui, que eu achei bem interessante o Francisco falar, com relação a esse olhar do profissional, né? Não é só pegar o gelzinho e ter o moldezinho e colocar em casa. Não é só isso. Tem que ter avaliação. Tem que suspeitar de preços muito baratos também, qualidade de material. E o mais importante, fazer pesquisas, né? Para você, aquele investimento, não ir por água abaixo. Fazer pesquisas em fontes confiáveis. Confiáveis, o que é mais importante. Francisco, obrigadaço pela sua disponibilidade, pela visita. Francisco, que é um roxinho conhecido aqui do Tudo de Bom, tem outros projetos, né? É um super profissional da odontologia, mas também é um super músico. Músico, muito querido pelo nosso Tudo de Bom. O Instagram vai aparecer aqui embaixo, porque no teu Instagram você tira dúvidas também, né, Francisco? Isso, quem tiver alguma dúvida sobre claramento, sobre algum outro procedimento, é só entrar em contato comigo através do Instagram, que a gente bate um papo ali rapidinho e também horas horas. Dá! É legal! Tá aliados. Obrigada por ter vidas.